Fala pessoal, beleza? Bom, meu nome é Marcos Michão, prazer estar falando aqui com vocês. E se você chegou nesse vídeo, com certeza você quer saber tudo sobre esse capsulado de emagrecimento que está fazendo o maior sucesso. Esse daqui, por exemplo, ele é um lote especial na cor azul, mas você também vai encontrar na cor branca e na cor verde também. Mas calma, calma, será que é isso tudo mesmo que o pessoal está falando? Mano, eu estou vendo muita contradição. Muita gente está falando que resolveu, outras pessoas estão falando que jogou dinheiro fora. E no meio dessa confusão toda, quem que está falando a verdade? Quem que está falando mentira? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o meu relato pessoal aqui pra você, como que funcionou pra mim, se vai funcionar pra você, se vale a pena ou não. E nesse vídeo também, gente, que vai ser um vídeo muito rápido, é importante que você fique até o final porque eu vou te alertar nesse vídeo aqui também. Então fica comigo e eu espero poder te ajudar. Bom, gente, assim como eu falei, meu nome é Marcos Michel. Olha, nessa pandemia que foi uma loucura pra todo mundo, eu perdi meu emprego, eu entrei em desespero, porque conta não para de chegar. E aquilo me deu muita ansiedade, eu comecei a comer muito. Engordei demais. Eu já estava meio sedentário, porque eu não gostava mesmo de praticar nenhum tipo de esporte, devido ao meu trabalho. E depois que eu perdi esse emprego, as coisas pioraram muito. Pessoal, ficou incontrolável. E eu ganhei muito peso, aquilo mexeu muito comigo, eu fiquei muito cabisbaixo mesmo. Olha, eu experimentei muitos produtos, gente, toma muito cuidado com isso, que não valia nada, me deixou pra baixo, muito mais pra baixo ainda. Até conseguir esse encapsulado de emagrecimento que tá fazendo o maior sucesso. Mas será que funciona mesmo? Pode ter certeza que sim. Pessoal, uma coisa que me chama muita atenção, foi a primeira coisa que me chamou muita atenção quando eu entrei no site oficial, é de ser 100% aprovado pela Anvisa. Isso me deixou muito tranquilo. Por quê? Porque passou pelos testes mais rigorosos. Além disso, 100% natural, não vai ter nenhuma contraindicação, não precisa de receita, nada disso. E não tem nenhum efeito colateral. Isso me deixou super tranquilo. Mas quais que são os benefícios desse encapsulado de emagrecimento? Bom, são vários. Por exemplo, vai acabar com o inchaço da sua barriga, sabe aquela sensação de estupamento, de tá inchado. Ou seja, vai eliminar tudo de ruim do organismo. Além disso, vai agir naquelas gorduras localizadas. Vai acabar com estrias, com celulite. Vai te dar muito mais força, mais ânimo. Sabe, você poder acordar assim com aquela sensação que você tá muito melhor. Bom, pessoal, a autoestima vai mudar completamente, pode ter certeza. Aí eu fiz aquela combinação. Comecei a tomar bastante água, que eu não tinha muito hábito. E comecei a praticar um esporte. Comecei a fazer caminhada, depois comecei a jogar um futebol. Isso me ajudou muito. Bom, mas pera aí. Será que é assim, ó? De um dia pra noite? Não é. Tudo tem um tratamento, gente. Por exemplo, no site oficial do fabricante, Recomenda-se de você fazer um tratamento de 3 a 6 meses. Se você começar um tratamento, Depois, no meio do caminho, você parar, Tomar uma vez ou outra, Gente, é melhor não comprar, Porque você vai estar jogando dinheiro fora. Tem que seguir o passo a passo ali do tratamento Pra você ter excelentes resultados. Outra coisa, Por que que muita gente tá falando que não funcionou pra ele, Que jogou dinheiro fora? Principalmente quando se trata de saúde, gente. Tem que ter muito cuidado. Bom, devido a visibilidade do produto, Tem muito, muito vigarista que está falsificando o produto original E comercializando em sites terceiros. O LX, Mercado Livre, Americanas, várias farmácias. Deixando claro, não é culpa nem da farmácia, nem do site. Dessas pessoas. Então, pra poupar seu tempo, Porque tempo é dinheiro, Eu vou deixar o único site aqui abaixo do vídeo, tá? Na descrição do vídeo, também no primeiro comentário fixo. Somente esse site vai te levar o produto original. Sem contar que seus dados vão caros também. Vão estar totalmente seguros. O produto chega de 7 a 10 dias. Gente, esse encapsulado de emagrecimento funciona de verdade, Desde que você também faça a sua parte. Bom, era isso que eu queria passar pra vocês. Pode ter certeza que você, Seguindo um passo a passo, Fazendo o seu tratamento direitinho, Você vai ter excelentes resultados. Pessoal, desejo tudo de bom pra todos aqui. Depois, deixa aqui no comentário, Como que tá sendo o seu tratamento, Segunda, terceira semana. E outra coisa também. Agora você já clica aqui, Porque tá tendo uma super promoção lá. Não sei por quanto tempo vai ficar. Mas se você correr, Você vai aproveitar essa promoção que tá tendo no site. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Fiquem todos com Deus.